Você chamaria meu nome se eu te visse no paraíso? Eu tenho que ser forte e seguir em frente, pois eu sei que não sou parte desse paraíso. Você apertaria minha mão se eu te visse no paraíso? Você me ajudaria a ficar em pé se eu te visse no paraíso? Eu vou achar o meu caminho pela noite, pelo dia, pois eu sei que não posso ficar aqui neste paraíso. O tempo pode te abater. O tempo pode covar seus joelhos. O tempo pode partir o seu coração. Então, você está me pedindo, por favor, me pedindo, por favor. E do outro lado da porta existe paz. Mas eu sei, eu sei que não vai mais haver lágrimas no paraíso. Você saberia meu nome se eu te visse no paraíso? Você seria eu mesmo se eu te visse no paraíso? Eu tenho que ser forte e seguir em frente, porque eu sei que não sou parte deste paraíso. Porque eu sei que não sou parte deste paraíso. Tradução com o locutor Mauro Silveira Perfeito? Você tenha um asas de presidência para mim, porque eu sei que não sou parte do meu coração. Eu sei que não sei porque não sei que não sei. E eu sei. Eu estou te mostrando no meu coração. Você está te mostrando no meu coração. Eu estou te mostrando. Eu estou te mostrando, eu estou te mostrando.